e depois depois você me conta como é que foi olha tá escutando bem né tá escutando tá acendo isso daqui ó vai apagar aqui ó ó essa lâmpada é aqui viu ó ó aqui em cima aquela lá tá bom vocês se viram aí agora tem o lampiãozinho o lampiãozinho ó essa porta aqui eu vou deixar só assim ó ó tá bom boa noite boa noite pra você também ué tá eu e a Ana na expectativa aqui de ver essa cena a Ana não pode perder um trem desse né Ana ó são são mais de mais de 10 anos que eles não dormem juntos a gente conseguiu armar uma dessa pra eles dois e outra felicidade da vó do vô da vó 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 do vó e a expectativa é boa